Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vocês estão agora no Contabilidade TV News, aqui é o plantão do Contabilidade TV, eu tenho uma notícia bacana aí pra você, que é estudante de ciências contábeis, que vai fazer a prova do exame de suficiência de contabilidade. Notícia quentinha, acabou de sair do forno. Mas antes, mas antes, como de costume, eu peço pra vocês clicar no botão vermelho onde eu estou passando o mouse. Clique aqui no botão vermelho do YouTube e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no YouTube. Faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal, o que você está esperando? Clique aí no botão e passa pro seu amigo aí que estuda ciências contábeis com você, passa o vídeo e compartilhe nas redes sociais e vamos juntos! Estou na Contabilidade TV o maior canal contábil do YouTube brasileiro e canal empresarial, hein? Canal empresarial também. E curta também nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Bom, pessoal, e segue aí também no Instagram, arroba contabilidade tv e... E agora vamos ver o que interessa, que é falar a grande e quente notícia que saiu aí no Contabilidade TV News. Tá na boca do povo, hein? Vamos falar aí. A verdade é o seguinte, ó. A partir de agora, o Conselho Federal de Contabilidade fez uma resolução aí onde ninguém mais precisa fazer a prova de exame de suficiência. Tá todo mundo aprovado. Ah, pegadinha. Brincadeira, né? Não é isso. Mas agora eu vou falar sério e vou falar o que realmente é importante aí no vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, a notícia não é tão boa como eu falei que fosse, né? Que você não precisa mais fazer exame de suficiência. Mas é uma notícia bem agradável. Porque, assim, no dia 14, na quarta-feira, 14 de dezembro de 2016, o Conselho Federal de Contabilidade, ele revogou aquele prazo de dois anos para o registro do bacharel em ciências contábeis, né? Então, assim, antes você fazia a prova de exame de suficiência, você passou, beleza. Aí você tinha, no máximo, até dois anos para você fazer o seu registro. Caso contrário, se você passasse dos dois anos, você teria que fazer a prova tudo de novo, né? O que era uma coisa muito injusta, uma vez que, por exemplo, você passou na prova, mas você não quer se registrar em dois anos. Você quer se registrar em três, em quatro, não interessa. Cada um tem uma necessidade, não é verdade? Tem gente que não quer gastar o dinheiro ali para fazer o registro e por aí vai, né? Então, aí antes mesmo, assim, você tinha que fazer o registro, ou então você perdia o seu direito e tinha que fazer a prova tudo de novo. Agora não. Foi feita uma nova resolução aí. Você tem um prazo aí indeterminado para você poder fazer o seu registro, né? Então, a nova resolução, ela revoga o artigo, o parágrafo primeiro do artigo 12 da resolução do CFC, número 1486, de 2015, que estabelecia a validade de dois anos para as aprovações do exame. Entretanto, a alteração não abrange os casos retroativos. Então, presta atenção, né? Daqui para frente, os casos retroativos, não. Então, assim, ela não abrange os casos retroativos de profissionais que já perderam o prazo de registro antes de agora entrar em vigor, né? Então, assim, se você tinha feito a prova, passou os dois anos e você não se registrou, aí, meu amigo, complicou. Não é complicou, você vai ter que fazer a prova do mesmo jeito, de novo. Porque não abrange casos retroativos. É daqui para frente. Quem passar, a partir do primeiro exame de suficiência de 2017, aí tem o prazo aí indeterminado para poder fazer o seu pedido do registro no Conselho Regional de Contabilidade. Então, é só daqui para frente, né? O retroativo, não. E, assim, é muito bacana mesmo. Eu, particularmente, eu gostei. Eu acho que é uma evolução, pois deixa a carga do candidato o tempo para fazer o seu registro. E, assim, o candidato, ele se esforça tanto e estuda tanto para ser aprovado na prova de exame de suficiência, mas, às vezes, ele não tem a condição de se registrar dentro do prazo antigo, que era de dois anos. Então, eu acho que a nova norma é aí mais justa. Essa é a minha opinião, né? E você, o que você acha? Tá achando bacana aí? Legal? Bom, agora vou trazer as fontes aí, né? Da onde eu encontrei isso aí, né? Primeiro, eu encontrei aí no site do CRC, do Ceará, belezinha, tranquilo, e fui conferindo o próprio Diário da União aí, né? Por que não? Vamos olhar aqui a norma na íntegra e ver o que ela diz. Vamos estudar aqui a norma. Resolução do CFC, nº 1.518, de 6 de dezembro de 2016, revoga o primeiro parágrafo do artigo 12 da Resolução do CFC, nº 1.436, de 2015, que regulamenta o exame de suficiência como requisito para obtenção de registro profissional do Conselho Regional de Contabilidade, CRC, o Conselho Federal de Contabilidade, não exerce suas atribuições legais regimentais. Resolve. Artigo 1º, fica revogado o parágrafo 1º do artigo 12 da Resolução do CFC, nº 1.436, de 2015, publicado o Diário da União, blá, 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 enfim. Tá aqui a norma aí, né? Pra você pesquisar, né? Tá tranquilo. Basta você pesquisar aí no Google. Dá um Google, um Bing aí, você vai ver que é isso aí. Belezinha? Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para a ContabilidadeTV, ao atmei.com, vou ter o maior prazer em responder. E assim, primeiro exame de suficiência de 2017, tá chegando, né? Vamos curtir as festas do Natal, do Ano Novo, aproveitar bastante aí. E depois, ó, já começa a conferir os vídeos do ContabilidadeTV, porque já tá sendo feita a correção aí pra você. Eu já tô fazendo a correção aí pra você, né? Das provas, tá tendo um material bacana pra você poder estudar. E compra as apostilas também, viu, gente? Compra as apostilas, que além de se ajudar a ContabilidadeTV, você melhora também o seu conhecimento, porque tem teorias, questões comentadas, material totalmente comentado, preparado pra você passar aí no exame de suficiência, e passar também em concurso público. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de Contador e que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!